Bom dia, o bichão bezeiro que eu ganhei na minha vizinha, ele tá dormindo, trouxe meu carrinho de mão, tem que tirar ele daqui, ele não tá nada contento de estar ali, os gatos estão todos curiosos, aguanta o moço, já vou descer ele dali. Tu vai, nossa situação, ui, opa, opa, desceu sozinho, ele é novinho, nasceu ontem, agora é só cuidar dele e que ele cresça com saúde igual aos outros. Eu soltei ele aqui no cercadinho das galinhas, até arrumar um lugarzinho pra ele, tem que fazer uma casinha. Cansei, eu trouxe, eu acho que dá uns, uns 300 metros, eu acho, onde eu trouxe ele, não dá mais, tá quase um mil metros onde eu trouxe ele. E agora é isso, vou filmar os outros aqui, estão todos deitados, esperando eu levar para buscar pasto. Agora, vou tratar esses aqui, já comeram ração, a mamaderta lá no fundo, está grandinho, as galinhas, mas era isso. Tenham todos um bom dia e até o próximo vídeo.